Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje a gente tá passando por aqui porque tem muita gente perguntando, questionando por que que elas não moram juntas? Eu entendo esse questionamento de vocês até mesmo porque tem gente chegando na página a todo momento, gente nova que não conhece, que não sabe e até hoje nós só falamos sobre isso nas lives e as lives são extensas, né? Então assim, pra quem tá chegando agora ainda não viu, né Preta? Não. Gente, a Preta é de América Brasiliense eu sou de Ribeirão Preto dá uns 90 e poucos quilômetros de distância de uma cidade da outra relativamente perto nós nos encontramos todo final de semana eu venho alguns e ela vai alguns pra lá isso há quase 13 anos, né amor? É. O motivo disso tudo, gente, não é assim nossa casa moderna, não é nada disso embora que se um dia a gente morar junto começar a dar muita briga ela vai morar na casa dela e eu na minha nós vamos continuar namorando. É amor? É. Mas gente, isso não muda em nada na questão de compromisso, né? Não. Tanto que a gente se fala trocentas vezes ao dia É, gente, a gente conversa muito às vezes ela sai da minha casa no domingo e passa na casa da mãe dela e eu ligo pra ela e o irmão dela fala você não acabou de sair de lá? Então, assim, hoje a tecnologia ajuda muito, né? E nós conversamos muitas vezes ao dia então a distância às vezes pode acontecer você morando na mesma casa com a pessoa, né? E pode estar distante dessa pessoa embora a gente não esteja junto fisicamente todos os dias nós estamos muito ligadas o tempo todo e isso faz toda a diferença Eu não posso ir pra lá morar porque eu tenho meu serviço aqui há muitos anos eu ouvi o meu serviço de paixão, né? E agora ela também não conseguiu aqui E eu, gente, quando eu ainda fazia faculdade meu avô faleceu e ficou a minha avó e eu fui morar com ela enquanto eu fazia faculdade minha avó era super ativa minha avó fazia natação minha avó fazia um monte de coisa e um belo dia eu voltei da faculdade ela havia tido um AVC estava deitada no sofá eu socorri ela prestei ali os primeiros socorros porque eu estava fazendo justamente pra quem não sabe eu sou enfermeira eu estava no último ano de faculdade fazendo urgência e emergência eu sabia reconhecer um AVC eu já sabia que havia acontecido e depois disso ela ficou muito debilitada ela já vai pra sete anos que está acamada e cadeira de roda e cama cadeira de roda e cama eu cuido dela todo esse tempo e meus amigos de faculdade até me questionam por que que eu ainda estou vivendo nessa vida por que que eu não fui viver a minha vida por que que eu não me casei ainda porque meu coração ainda não permitiu que eu fizesse isso porque ela tem filhos mas os filhos moram muito longe e seria um transtorno muito grande ter que transportar ela de ambulância tirar ela da casinha dela que era algo que ela sempre pediu pra que a gente não fizesse então envolve um monte de questão aí emocional e familiar que é muito difícil e a preta aqui tem uma luta com a mãe dela também que já está bem idosinha com alzheimer então assim a gente ela tem os problemas dela eu tenho os meus e a gente consegue lidar e levar isso adiante da melhor forma possível né preta é vontade a gente tem de estar junto todos os dias sempre que a gente se despede na hora de ir embora aqui a gente fala que um dia a gente não vai mais precisar se despedir né então assim mas tudo tem seu tempo tudo é no tempo de Deus conforme a gente quer e eu tenho certeza que a hora certa vai chegar né eu não sairia em paz da casa da minha avó eu sei que ela vai ficar com os filhos e tal mas eu sei que vai ser um transtorno muito grande pra todo mundo e que ela vai sofrer muito aí nessa saída da casinha dela então até o momento eu estou lá pra cuidar dela e faço isso com muito carinho ah faz mesmo que eu vejo então gente é isso não existe nenhum nossa que modernidade a gente na verdade os planos eram terminar a faculdade e vir morar com a Gra é mas as coisas não são como a gente espera que elas sejam elas vão acontecendo e a gente tem que enfrentar é e saber lidar com cada momento da vida o momento que nós vivemos é esse a gente eu acho que tanto ela como ela tem a parte familiar dela os problemas dela eu tenho os meus eu tenho que respeitar o lado dela e ela respeita o meu e aí a gente consegue e dá muito bem com isso né mas estamos aí é juntas Deus sabe o que faz juntas e misturadas né preta é e gente a distância depende muito da forma de se relacionar né quantos casais não vivem na mesma casa estão tão longe assim um do outro distantes não consegue realizar nada junto a gente mesmo longe estamos sempre pertinho né estamos sempre interagindo aí decidindo conversando sobre o que acontece no nosso dia a dia eu não faço nada sem que ela saiba né e ela mesmo a gente conversa muito sobre tudo então é isso pra quem está chegando agora seja muito bem-vinda essa página é muito simples e a gente está passando pra responder vocês que ainda não conhecem a nossa história tá bom a gente trata vocês com todo carinho a gente ama muito cada anjo cada anjo porque eu acho que vocês merecem vocês não me canso de dizer que vocês são o combustível dessa página tá bom um grande beijo gente fiquem com Deus um excelente final de domingo uma semana maravilhosa né preta que vem aí uma semana abençoada né um grande beijo gente muito grande um 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 um